É Suportar e esperar É Nosso amor será Pra sempre Será Só bênção Nosso lar Toda Nossa casa vai Servir a Deus Nos completaremos Em tudo Aprenderemos Meu amor O nosso tempo Chegou Hoje é o dia do nosso Casamento Oramos tanto por Esse momento Metade se unindo Mel e a flor Deus confirmando Esse amor Hoje é o dia do nosso Casamento Oramos tanto por Esse momento Por toda Nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou Valeu Valeu acreditar É Suportar e esperar É Nosso amor será Para sempre Será Será Só bênção Nosso lar Toda nossa casa Vai servir a Deus Entra Nos Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou E aí 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 E aí